...e eles dormiam naquilo. E aí quem estava sem trabalhar durante a experiência, eu. E foi nesse momento que o Senhor começou a falar muito comigo. Eu me lembro que estava chegando próximo do Natal, era novembro, e eu falei assim, novembro de 2020, eu falei, Senhor, eu não quero passar o Natal desse jeito. Eu quero ter uma mesa, eu sempre tive uma mesa farta, que eu possa comprar para os meus filhos, não presente, mas roupas novas, porque até então a gente estava com roupa usada. E eu lembro que Deus, eu estou encurtando bem, porque não é sobre mim, mas sobre os milagres que o Senhor fez. Eu lembro que, irmãs, o Senhor sempre mandou pessoas para me ajudar. Eu lembro que as pessoas sempre na casa onde eu morava falavam assim, olha, você tem que pagar para fulano ir lá e tirar seu CPF português, você tem que pagar para fulano fazer isso. E eu falava assim, Senhor, eu não vou pagar, o Senhor vai prover. E o Senhor colocou um homem, uma família no meu caminho. E esse homem fez todo o processo, que naquela época de pandemia, o governo português, eles estavam dando auxílios para algumas pessoas. E mesmo eu sem a residência, que é o documento de Portugal, eu fui beneficiada em novembro. E antes disso, eu lembro que eu orando muito triste, muito angustiado, eu falava assim, Senhor, está chegando o Natal, e eu não quero um Natal assim desse jeito, faz algo na minha vida. E ele me deu um sonho. E eu lembro que nesse sonho ele falava assim, marche, eu tinha um espelho na frente, e ele foi e me colocou uma canção, que é aquela Lugares Altos do Diante do Trono, que ele me faz andar, essa música. E ele falava, marche, marche e louvo, marche e louvo. E eu comecei a marchar no mesmo lugar, e louvando, e eu falando, ele me faz andar em lugares altos. Em uma questão de três dias, mais ou menos, esse dinheiro que o irmão me registrou, me cadastrou para receber em junho de 2020, o Espírito Santo falou comigo assim, olha na sua conta. E quando eu olhei, o dinheiro caiu, e ele caiu todo acumulado. Então, foi, para a glória do Senhor, foi quase, mais ou menos, uns 3 mil euros na época, e aquele dinheiro foi muito útil, porque até um carro eu comprei. Eu comprei o carro por 200 euros, para a glória do Senhor. E para a glória dele, olha o meu, e para a glória dele. E foi para a glória dele, um carro que tem me auxiliar, um carro bom. E depois disso, foi aí que o Senhor falou assim, eu te quero mais perto. E quando você vai chegando mais perto do Senhor, a luz dele vai te mostrar as sujeiras que você tem. É verdade. E aí, em 2021, foi o ano que eu mais jejuei na minha vida, porque eu pesava mais ou menos 110 quilos. Até isso, o Senhor mudou em mim. E eu cheguei diante do Senhor, eu falei assim, pô, eu quero emagrecer, eu quero uma cirurgia bariátrica e tal, aqui no Brasil já tinham liberado. E aí o Senhor falou assim, você vai fazer jejum intermitente. Aí eu, ah, jejum, tá bom. Aí ele falou assim, você vai conseguir. E uma coisa que eu quero destacar, que como tinha pandemia, as igrejas eram online. E eu comecei a ir na Laguna Viseu, até então era muito pequenininha. Eram tantas pessoas, menos do que isso aqui. Era um cinema que eles alugaram, o pastor Laura, a professora Catherine. E eu me sentia, lá era muito frio, irmãos. Os pastores eram benção, eles eram assim, muito benção, mas eu não tinha amigos lá. E eu chorava, eu chorava porque eu não tinha amigos. Eu chorava que eu não tinha meus parentes, eu chorava porque eu não tinha ninguém. E o Senhor foi e falou para mim assim, eu vou ser seu amigo. Aleluia! Eu vou te apresentar alguém que está com você e você nem despreza ele, que é o Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, vocês têm noção de como o Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Irmãos, o Espírito Santo, ele me dá a direção. Quando eu descobri, assim, o Espírito Santo, ele sempre estava do nosso lado, porque em João, João 16, Jesus, ele fala, que ele teria que ir, mas ele deixaria o Consumador, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Ele iria nos ensinar e nos fazer lembrar daquilo que nós estaríamos aprendendo com ele. E ele foi me ensinando. E ele me ensinou através do jejum. E ele foi me ensinando a fazer tudo. Foi ficando leve. Eu lembro que eu orava, eu falava assim, Espírito Santo, me dá amigos mais chegados que irmãos. e eu li a palavra, e eu fui compreendendo, e esse versículo que eu acabei de ler, e nisso abriu o entendimento, eu falei, uau, os discípulos sempre estavam com Jesus, mas eles não entendiam, porque o Espírito Santo, que foi o Jesus, quando ressuscitou, é que permitiu deles entenderem e compreenderem as escrituras. E quando eu comecei a jejuar e pedi ao Senhor amigos, eu lembro que nessa época minha prima foi para Portugal e uma amiga também. Mas o Espírito Santo falou comigo o seguinte, eu vou continuar te moldando. E às vezes, irmãos, a gente é temoso. O ser humano, eu falo que nós somos temosos. Eu acho que as mulheres ainda são um pouquinho mais temosas. Não sei, mas eu vou falar por mim, vou falar por mim. Porque o Senhor, ele estava me revelando o quão eu era amarga, o quão eu era egoísta, o quão eu tinha uma soberba em relação ao meu marido e quantas podridões havia dentro de mim. E ele foi e falou, eu quero te curar porque eu te amo. E eu tinha minhas amigas lá já nessa época, eu já tinha vindo para o Brasil, o Senhor já tinha me moldado muito, mas eu voltei e eu fui e falei assim, não, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E voltei à minha prática de ganhar dinheiro. Foi aí que um dia, conversando com a minha prima, eu ganhava muito dinheiro, gente, ah, eu perdava dinheiro. Mas ao mesmo tempo, o dinheiro ia embora de uma maneira assim que eu não entendia. Ou o carro quebrava, a moto quebrava, sempre aconteceu alguma coisa. E aí um dia eu conversando com a minha prima, ela falou comigo assim, sabe, a palavra do Senhor diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aí eu falei, eu já sei. E todas essas coisas que você vai acrescentar, isso não são todas as coisas. Aí essas coisas é o que você tem de comer, de beber, de vestir. E eu fui e falei assim, ela falou de uma maneira diferente. E aí eu fui, cheguei em casa e falei assim, ok, Deus, eu vou buscar o teu reino e eu quero ver essas coisas sendo acrescentadas. Irmãos, eu confesso que dentro da igreja eu estava me perdendo. Eu lembro quando a igreja, em 2020, isso já era 2022, ela começou a crescer muito, Lagunha Viseu, uma igreja abençoada. Os nossos pastores, Laura e a Ketley, eles foram enviados para Madrid e vieram o pastor Jorge e a pastora Laura, que são bênçãos, são muito meus amigos. Eu me lembro que o pastor Laura falou assim, ah, eu quero que você seja líder do Ministério Infantil, porque eu tenho chamado com crianças. Até então eu achava que o meu chamado era só com crianças. Todas as igrejas aqui que eu tive a oportunidade de congregar, eu sempre trabalhei no Ministério Infantil, eu comecei aqui, aos 11 anos, aqui na Lagunha Matriz. E eu fui falar com o pastor assim, não, pastor Laura, eu não quero. Eu tinha um temor dentro de mim, porque eu sabia que eu estava em pecado, porque até então eu estava adorando Mamon. E eu tinha essas raizinhas que o senhor tinha me mostrado. E eu falei, eu não posso, eu não posso assumir um cargo de liderança. Enquanto muitas pessoas ali queriam, estavam brigando, eu quero ser líder. Eu falei, não, pastor, eu não quero. porque eu acho que para a gente assumir um cargo de liderança, é um compromisso que eu estou fazendo com o senhor. E depois de um tempo eu continuei me servindo na igreja, e aí eu fiz esse propósito de buscar o reino de Deus. E foi aí que o senhor começou a falar assim, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Eu vou exigir de você renúncias. E eu fui renunciando com isso. Eu fui renunciando, eu não queria levar mais aquela vida cansada, de muito trabalho, vai ser o meu marido provedor. E quando eu e o meu marido, nessa época a gente brigava muito, o Espírito Santo falou assim, não é sobre ter razão, é sobre se humilhar, é sobre entregar as minhas mãos. Não é sobre razão. Você está aí brigando com o seu marido, e você realmente tem razão. Mas você vai entregar a mim, porque a minha é justiça. E quando eu parei de discutir com o meu marido, parei de ver ele como... Eu não sou perfeita, irmãos. A gente ainda discute muito, mas diminuiu aí 60%, graças a Deus. E quando a gente discutia, e mesmo eu estando com razão, eu falava assim, eu vou me calar. Porque eu aprendi que a batalha, ela começa na nossa mente. O diabo, ele vai te dando sugestões, mas quem vai escolher falar, é você, sou eu. E o diabo, ele ficava o tempo todo. É uma guerra, eu falo com as crianças, nós temos um louco, uma ovelha, e fica aquela guerra. E quem que você está alimentando mais? E o Espírito Santo me mostrou. Sabe quem que você está alimentando, minha? Você está alimentando louco. Eu falei assim, eu estou lendo a palavra, eu estou jejuando, eu estou fazendo os princípios bíblicos. E ele falou comigo assim, mas e a maledicência? E a inveja? E o ciúme? E aquilo foi me doendo, quando ele falou, eu falei, nossa pai, mas tudo isso, porque eu estava querendo me aproximar mais da luz. Você, Niara, alimenta o louco, os demônios, eles são alimentados com o nosso pecado. E eu falava assim, mas eu não estou latando, eu não estou roubando, maledicência é um pecado, e para quem não sabe, a maledicência é a fofoca. E aquilo, muitas das vezes, eu mandava WhatsApp com algumas amigas, eu conversava com as meninas da igreja, e o Espírito Santo falava, para, você está alimentando louco. E aí, eu falei sim, e o diabo vinha, muitas das vezes, eu estava com as meninas ali, nós temos também o nosso chai, a gente estava conversando, e dava aquela vontade de, o Espírito Santo falou, você vai se posicionar, e eu me posicionei, você não vai falar. Outra questão que aconteceu, um dia a gente estava em uma reunião, e eu cheguei assim, quando o Senhor falou, você tem ciúme, você é ciumenta. Eu falei, eu não sou ciumenta, e graças a Deus, eu tenho muitas amigas, o Senhor, é assim, foi uma mudança de amizade, e isso eu já estou em 2023. E aí, o Senhor foi e falou assim, gente, com Deus, não tem como, ele nos constrói. Você vai chegando assim, perto dele, ele falando assim, essa mochinha aqui, eu cheguei um dia na reunião, e as meninas estavam assim, conversando, e eu pensei assim, nossa, elas me isolaram, elas nem vieram, uma só, não veio me cumprimentar, e aí eu fui e falei assim, também não vou conversar com elas mais, eu não vou, e aí na mesma hora, o Espírito Santo falou, cadê? Você é ciumenta. E ele foi e falou, eu quero tirar esse ranço de dentro do seu coração, esse, lá em Portugal, a gente brinca, o coração peludo, eu quero tirar, eu estou falando isso, mas o que Deus tratou comigo. Amém. E aí doeu, doeu porque ele falou assim, eu falei assim, Senhor, como que eu vou deixar esses pecados, eu abandono isso e tudo, ele falou, você precisa expelir isso de dentro de você, e eu fui orando, eu falei, Espírito Santo, me ensina, me ensina a expelir essa maledicência, esse ciúme, essa inveja, me ensina em nome de Jesus Cristo. E aí ele foi e falou comigo assim, eu lembro que uma amiga minha me mandou uma mensagem, uma amiga querida que foi também para Portugal, nós nos conhecemos lá em Garapé, ela me mandou um vídeo do pastor Eiby Ube, e o pastor Eiby, ele é sogro do filho do Luciano Subirá, e ele ensinou sobre as promessas da palavra do Senhor. A Bíblia, ela tem mais de oito mil promessas, são cinco mil no Velho Testamento, e três mil no Novo Testamento. E eu falei assim, mas como? Ele foi e falou assim, olha, você sabia que Elias foi um homem? Gente, são versículos que eu sei que as irmãs aqui, já sabem de qual é o salteado, e eu também sabia, mas quando é o Espírito Santo falando com você é diferente. Ele falou assim, sabia que Elias foi um homem que intercedeu, ele orou fervorosamente? Vai lá ler de novo em Reis, vai lá ler em Tiago, quando Tiago fala, um homem orou fervorosamente, por três anos não choveu, e eu falei, Senhor, eu quero orar fervorosamente, e aí ele falou assim, então você vai usar a palavra, vai mandar esse demônio embora da sua casa. E eu pegava a palavra e eu falava assim, está escrito, porque Adão e Eva, pecou no paraíso, quantas vezes eu pequei no paraíso, no meu paraíso, achando que eu estava sendo a tal que estava no paraíso, mas Jesus ele venceu, foi no deserto. E aí, e o que Jesus usou? A palavra. E o Senhor falou comigo, decreta a palavra. E eu pegava a palavra e eu lia, está escrito, está escrito que se nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Está escrito, e eu decretava dentro da minha casa, está escrito, eu sou terra do Senhor, eu sou Israel do Senhor, você não me perdoa pelo meu pensamento, você não me perdoa pela minha língua, uma língua pequena, e que feria tanta gente. Quantas vezes eu feri tanta gente? Quantas vezes eu feria? Eu já feri tantos meus pais. Gente, é só estar no deserto que você aprende a falar, o meu te amo. Sabe quantas vezes eu me evitulando os meus mais tantos anos, e o meu te amo parecia que grudava, que eu não conseguia falar, e foi estando fora que eu consegui falar, mãe, eu te amo. Eu sempre amei meus pais. Eu falava, pai, eu te amo. Eu te amo, porque estando lá no deserto, é que você fica com medo de eles morrerem, e você não ter oportunidade de falar, eu te amo. Você começa a valorizar pequenas coisas. Você deixa de valorizar coisas aqui, e começa a valorizar. Você vê que com o povo a gente pode viver. É claro que a gente quer ter o melhor dessa terra. E é promessa. É promessa. Você pode pedir ao Senhor. Não é pecado. Porque a palavra do Senhor diz que nós, sendo os maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá ao Senhor? Outro versículo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os livros do campo. Só para o quê? Nós temos que saber qual a intenção do nosso coração. Porque tudo que nós temos que fazer nessa terra é para que o nome do Senhor seja glorificado. Tem um provérbio que fala que o generoso prosperará. Quem dá alívio, alívio receberá. Eu lembro que em 2020, em 2020, eu estava na Páscoa e eu não tinha dinheiro nem para roubar manteiga. Porque eu e o meu marido, nós sempre falamos assim, a gente tem que pagar o aluguel. Não podemos deixar de pagar o aluguel, que era 400 euros. E bateu um homem na minha porta e ele foi e falou assim, olha, Deus mandou eu te dar 50 euros. Eu ganhei 100 e eu vou te dar 50. Eu falei assim, mas o senhor Ronaldo só nem me conhece. Aí ele falou assim, Dona Niara, se Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. E assim, como o Senhor, Ele me abençoa. E eu lembro que isso foi em 2020 e quando foi em 2023, o Senhor tinha me pedido. Abençoa uma pessoa da igreja, já estava bem assim, já estava no trabalho, a casa foi mobilada, a senhora ia uma bênção, ela colocou móveis nos quartos, depois meus vizinhos foram me dando coisas. As pessoas, eu moro em uma vila, Portugal ele é bem assim, mais antigo aonde eu moro, mas é uma cidade muito gostosa e as pessoas gostam de dar. Então, eles chegavam, eles davam, ah, eu tenho aqui uma cama, ah, eu tenho aqui carne, me dava até carne. E assim, eu viajava um Senhor, eu falava assim, gente, já não tem cara de pedinte? Mas assim, eu já estava trabalhando, meu marido já estava trabalhando, mas é o que eles gostam de fazer, doar. E aí, o Senhor falou comigo assim, pega um dinheiro e dá para ir montar. Aí, eu falei, tá bom, vou fazer. Passou um dia, não deu para mim. Ele falou assim, pega o dinheiro e leva para o irmão tal. Aí, eu falei assim, ah, é mesmo, não vou fazer. E fui fazendo outras coisas, e fui me distraindo, e eu não fiz. E eu lembro que no domingo, o pastor pregou e ele falou para a igreja que quando Deus dá uma ordem de socorro, é para a gente fazer na hora. Irmãos, emergência é emergência. Porque, às vezes, você não sabe o que a pessoa estava precisando. O Espírito Santo foi e falou comigo, imagina se aquela família precisasse de sua oferta para comer. Já passou quatro dias, as crianças já teriam morrer de fome. E aí, eu fui e falei, meu Deus, eu peguei a oferta, eu fui correndo, e falei assim, toma, irmão, toma isso aqui. E depois, graças a Deus, eu tive uma oportunidade, o Espírito Santo falou assim, isso já foi em 2024, pega tanto e abençoa tanto. Na mesma hora, irmãos, eu não perdi. Porque eu falei assim, eu não quero que Deus me esparta de novo, me chama a atenção. Eu peguei, fui lá e abençoei. Mas isso, irmãos, não é por mim, é pelo Senhor. Porque o generoso, quando o Senhor me mostrou isso em provérbios, eu estava lendo o versículo de provérbios, e eu comecei a ler a Bíblia, irmãos, de uma maneira diferente. Eu gostei muito de açaí. E cada vez que eu pego a palavra, eu falo assim, Senhor, eu já estou com o capacete da salvação. Tira esses tilhaços de guerra. Senhor, é como se eu tivesse comendo açaí. Eu vou degustar aqui a palavra, eu vou me deliciar. Mas Espírito Santo, quem vai traduzir? É o Senhor. É só o Senhor quem vai traduzir. E assim, eu tenho aprendido e tantos versículos, tantas promessas que o Senhor tem falado e tem me mostrado. E passou. Quando foi, em final de 2023, a minha mãe já estava lá, foi me visitar, graças a Deus, o Senhor me abençoou. Eu não queria que a minha mãe fosse me visitar na casa que eu estava. Porque, querendo ou não, a gente tem o nosso lado carnal, a gente tem, nós não somos, né, 100% espiritual, a Senhor na glória. E eu falava assim, Senhor, eu quero tudo receber minha mãe em uma casa boa. Eu já tinha sofá, a casa já estava mobilada, mas ela tinha algo que me incomodava. E eu lembro que essa minha prima, ela é uma prima muito usada pelo Senhor, ela falou comigo assim, Ah, talvez a casa que sua mãe queira ver seja você. E eu fui falar assim, Amém. E eu aquietei meu coração. Porque eu descobri, irmãos, que a gente está na era da ansiedade. A ansiedade é um mal que tem atacado muita gente. Você tem que blindar os seus pensamentos. O inimigo, ele vai dar sugestão. Nossa, mas a sua casa está assim. O que que o Senhor vai pensar? E todos no Brasil vão ficar sabendo. Ah, você está assim. É um chá, e não colocam a minha cúmplica? Sim. E aí